Bom pessoal, retornando aqui, o que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte, vamos criar nosso xhtml, ok? Eu vou criar ele em base de um que já existe, que é o jdbc-integration, né? Integração. Então, vou procurar no j, cadê? jdbc-connection, deveria ser integration, ok? Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, hibernate-integration, hibernate-spring, spring-integration, ok? Vou colocar até um traçozinho aqui, só para separar, para ficar bem mais vizinho. Tá, então em base desse exercício aqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar mais alguns outros campos aqui, aqui vai ser person, ok? Person, customer, ah pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. No caso aqui, a gente não tem, a gente não configurou direito o back-in-bin, tá? Então, ainda bem que eu lembrei aqui a tempo. Então, vamos lá, person, bin. Vou colocar implement, 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 serializable, ok? E aí, vamos colocar um identificador para ele, né? Manage-bin, name, person, ok? E aqui, e aqui, session, spoken. Então, ctrl, shift, o. Tá, então, pelo menos, esses annotations aqui que a gente tem que ter. Já aqui, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai colocar person, que é o person list. Person list, deixa eu ver o que é mais. As colunas, aqui é person, person, tá? Aqui, name, address, as demais, né? Fica igual, né, pessoal? A gente praticamente copiou a mesma tabela. Então, as demais fica igual, deixa eu ver. No método, deixa eu ver aqui o que eu posso. Então, seria get custom, não. Seria get, não é custom, é get person list, ok? Deixa eu colocar aqui, get person list. Person list. Deixa eu tirar isso aqui. Person list. Eu acredito que lá tenha, né? O método get person list. Get person list. Agora a gente vai fazer o seguinte. Tá, depois desse htable fechado aí, a gente vai criar alguns campos de input, tá? Então, vou colocar aqui um título, h1, tá? E aqui, vou colocar aqui, add, add, meu person. O campo name, eu poderia, eu poderia colocar nome, né? Mas vai ficar meio misto aqui, mas tudo bem, não tem problema. É, name, aí vou colocar aqui, h1, input, text, vou colocar id igual a name, depois value, tá? O value seria person.name, Quer ver que mais? Vou colocar um size pra ele. Size, size de 20, tá? Pro nome. É, Vou colocar o label, mas não precisa, não. Deixa eu ver aqui aqui. Size, vou fechar aqui o boot, text. É, aqui do lado de fora, vou colocar um, um hmessage, só que lembrando que isso aqui tem que estar dentro de um panel, ok? Message, então, mais uma informação complementar aí pra você. Se não tiver dentro do panel, ele não funciona. Vou colocar name, style, color, dois pontos, red, ok? É, fechando o nosso amigo aqui, eu vou copiar o mesmo, esse pedaço todo aqui, e só vou trocar os atributos, que seria pra, o address, né? Porque os demais são automáticos, ou seja, tem uma funçãozinha no script, né? Como a gente já viu aqui, né? Espero que você tenha entendido. no person, isso aqui é uma funçãozinha, now, ponto, né? Se a gente abrir lá, você percebe que ele fica até, né, como se fosse um, um atributo que o, mais que ele reconhece, tá? Então, aquilo ali seria uma função pra, pra gente trazer nosso, nosso, o tempo atual. Então, esses campos não precisam. Address, tá? É só, esses dois campos aqui que vai precisar. E o outro seria o id, o id é, é, serializable, né? Aliás, é auto-increment, serializable. Tô ficando, tô ficando meio atordoado. Aqui eu troco por address também, address, size, e aqui por, address, tá? Eu coloquei aqui, deixa eu, deixa eu colocar aqui, pessoal. Aqui eu vou colocar um br, ok? E, fechando, né? E aqui, embaixo, eu vou colocar um hform, h, dois pontos, form, aqui eu vou fechar, o form, tá? E aqui eu vou colocar um panel grid, h, dois pontos, panel, grid. Tá? column, mns, columns, 3. Tá? E, aqui também, tô fechando aqui, embaixo meu panel grid. É, legal. Tá? Então, sendo assim, sendo assim, é, no próximo vídeo a gente continua aqui, pessoal. Mas, o próximo vídeo é só pra encerrar mesmo. Tem alguma coisinha aqui que eu vou precisar mostrar pra vocês, que eu já tô, eu já tava pra mostrar, que não é erro meu, tá? Eu também sigo o exemplo, e eu não tinha feito um exemplo antes, antes de fazer isso aqui. Mas, dessa forma, de qualquer forma, eu vou estar ajudando vocês aí. que é na hora que a gente for rodar a aplicação, a gente informou um cara aqui dentro, né? Pro classes. Tá? Vamos ver se esse cara tá? Vamos dar uma olhada aqui nos arquivos compilados. Então, se a gente der uma olhada aqui, eu tenho classes. Tá? Tenho config, dbb, bababá, tem dbpros. Tá? Não, até tem, Config, tá? Isso aqui tá, tá, tá sendo instanciado aqui dentro, Então, datasource, entendeu? E tá sendo instanciado aqui. E de uma certa forma, eu não tava conseguindo achar. Então, isso aí a gente vai resolver na próxima aula. A gente já tem nosso arquivo aqui, seria só rodar ele mesmo e, e fazer funcionar, tá? Mas se tiver alguma correção, fica pro próximo vídeo. Tá? Então, um abraço. Aqui eu vou trocar o nome, pessoal, antes de encerrar. Tá? Então, vou colocar aqui. Integration, Spring, mais, Hibernate. Ok? With Jsf. Com o Jsf. Ok? Então, esse é o título do nosso, do nosso, aqui do nosso exemplo, né? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um abraço e até lá.